Olha só pessoal, um lugar bonito desse, Balneário do Rio Paraminim Mas o pessoal vem usufruir desse lugar e deixa aqui a lixanhada Passando aqui agora porque é até triste Mas é assim mesmo, olha ali, olha o tanto de lixo Essa garrafa aqui eu vou levar para me fazer plantar Fazer umas mudas ali agora, vou levar essa garrafa, vou levar essa outra Mas tem lixo demais gente, tá doido, que povo é esse Cadê a educação desses insetos, olha É, falta consciência, falta educação Se eu tivesse que tirar alguma sacola eu ia carregar aqui Fiz o povo, lata, domingo Tem até uma mochila aqui, olha Mochila o que? Ah, tem uma toalha, deixou aqui Quem deixou a toalha aqui, vai pegar Não é coisa de rir não, hein Olha como é que está isso aqui, meu Deus do céu Essas garrafas aqui eu vou levar Depois eu venho aqui tirar esse lixo, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau